Música 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 Beleza galera Pessoas pessoal gente que é o Papagarelo do Bichalete Piriquito Pirarucu Pirarucu Aqui ó o Blue Jack do canal Caribe Gamer e eu vou ter aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4 Um detonado que eu to fazendo aqui E como vocês podem ver a skin Agora é dessa tia zumbi Né não mano? Olha só a cara dela Que ta estranha mano, deve ta toda bugada Olha lá mano, ta mó estranha Ela virou zumbi agora né Por algum motivo, eu consegui arranjar esse skin aqui Dela né Eu consegui arranjar esse skin aqui dela cara E tipo, eu ia jogar com o Leon O zumbi, só que aí Velho, como eu to sem tempo Ai droga Eu to sem tempo cara, minha mãe vai chegar daqui a 10 minutos Eu preciso terminar esse vídeo aqui em 10 minutos cara E eu queria colocar o Leon zumbi Só que aí, a ultima skin que eu coloquei foi dessa mulher aqui, certo? Ah, esse é o cemitério pra mostrar pra todo mundo né, pra vocês verem A skin do Leon É, a skin do Leon não A skin dessa mulher era a que tava por ultimo Então virou, ela virou zumbi, entendeu? Isso que ficou escroto cara, eu não entendi nada velho Mas tudo bem vai, é uma skin diferente vai, vamos, vamos, convenhamos Eu to sentindo que vai vir um cara por aqui cara Ah não, ele tá ali ainda É, agora que ele vai vir, esse trouxa Tomara que ele não venha correndo mano Cala a boca tia, cala a boca mano A gente vai vir encher o saco aqui velho Ele já tá aqui velho, que susto mano Cala a boca mulher chata Morre velho Eu sabia que ele já tava quase morrendo Então por isso que eu dei a facada Mas não façam aquilo lá não Tentem dar mais ou menos umas oito facadas mais ou menos Oito não, acho que oito é exagero vai Mas se for tipo uma por uma é oito mesmo né Bom aqui, a gente vai pegar o resto dos medalhões Mas vamos tá matando todos os carinhas primeiro né Eu vou tá deixando esse vídeo um pouquinho mais Ó, esse cara vai tá tacando esse negócio Vai, taca, 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 taca Merda, 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 merda Ferrou, 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 ferrou Mas morreu de qualquer forma Vai, taca a sua granadinha Vai, taca, 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 taca Beleza, vai Eu quero gravar esse vídeo rápido mano Esse vídeo aqui vamos gravar que nem um Tommy Roll Rapidão mano Tem uns zumbis ainda ali na frente ali Não, não era pra ter recarregado mano É pra gente pegar aqui ó, isso aqui mano Não sei porque ela anda pra trás, tá ligado? Quando você não tem espaço, ela anda pra trás, mano Quando você tá... Quando você tá mirando, sei lá, ela parece uma doida, velho Eu tenho que acertar aquilo ali, por favor, não erra Por favor, não erra, por favor, não erra Beleza, beleza, acertei, acertei Não, não recarrega, mano, não é pra recarregar, não Eu vou estar usando uma granada incendiária agora Porque a gente temos... Nós temos uma granada ali, né, incendiária Então a gente vai usar ela aqui agora Pra pegar aquela ali atrás, certo? Vou estar atacando aqui logo, vai, vai, vai Morte do demônio, sai fora, velho Essa tia do capiroto, mano, fica tentando me acertar aqui Vai, morre, porque aí seu tio ali vai morrer também, ó Seu tio ali vai... Abaixa, 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 beleza, morreu Eu vou tentar dar uma facada Nossa, facada nessa doida Solta a doida, barriga do caparamba Eu ia falar capiroto, só que eu me confundi com caramba E falei capiroto e caramba Mano do céu, esse vídeo tá frenético hoje, velho Porque eu tenho que gravar rápido Eu tô escutando os cachorros latinos, porque minha mãe tá chegando Mano, corre, corre, velho, corre, mano Eu tenho que terminar de gravar esse vídeo aqui agora, velho Porque se não der tempo, mano, já era, velho Por favor, dá tempo Vai, vamos pegar aquela... Não, não recarrega, mulher burra É pra você virar, não é pra você recarregar Mulher burra do caramba, bora, velho A gente tem que pegar... Ah, a gente tem que fazer o puzzle aqui, né Deixa eu fazer logo... Ai, mano, como eu sou burro, velho Preciso fazer o puzzle aqui, velho Toda vez eu esqueço como é que é esse puzzle, velho Mas vamos... vamos descartar o quê? Três Vamos descartar quatro Vamos descartar quatro agora Ai, merda Eu fiz caca, velho Eu fiz caca, mano Vamos descartar... Um, dois, três Um, dois... Não vai dar merda, velho Vamos descartar quatro, então Quatro A gente descartar três Aí vai um, dois, três, quatro De novo Ai, merda Tô fazendo caca Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro Aí vem quatro de novo E vem três Beleza Eu acho que deu pra entender mais ou menos Se vocês não entenderam Vocês voltem o vídeo aí Mas esse puzzle Ele é bem simples É só vocês colocarem Em azul O Z O M E o V ali É bem simples ele Os outros que são Meio nada a ver Tipo um quadrado Uma parada meio estranha Um bastão bem gostoso O símbolo dos iluminados aqui, né Do jogo Então basicamente vocês coloquem lá no V No M E no... Qual é o outro mesmo? Esquece Vocês viram aí no vídeo, né Olha, olha que lindo Não, olha que lindo, cara Olha, olha Que lindo, cara Tá delicioso É o Lio, não É o Lio zumbi Que na verdade é Excela Que quero passar essa parte aqui Porque tá muito tenso, mano Tá muito tenso não, né Tá muito tosco Aliás, tá um cacete Toma esse tiro Na sua cara, sua vadia Não acerta Não acerta esse negócio Não Ah, trouxa 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 Vem cá, vem, trouxa Vem cá, vem, cá Vem, você vai cair Você vai cair bem ali Não Caraca, você é muito gay Cai, gay Cai Cai, meu irmão Cai Aqui vai ter uma cobra Eu vou estar dando um tiro Não, vou estar dando um tiro não Ah, eu vou matar essa cobra agora Eu vou matar Merda Toda vez essa cobra Mano Eu não consigo matar essa cobra Nenhuma vez, velho Mas você vai me dar seu ovo E eu vou recuperar com ele Seu vadio Seu vadio Vadio Eu não ia ter espaço mesmo Agora eu tenho, seu trouxa Ah, é Deixa eu pegar aqui a anotação, né Porque geralmente quando eu jogo Quando eu jogo solo, né Normal, assim Tá gravando vídeo Eu não pego essas anotações, né Pra ir um pouquinho mais rápido Mas eu devo ter esquecido De algum símbolo lá por trás Ai, merda Esqueci de muitos, velho Eu tenho que terminar esse vídeo logo, cara Eu não xinguei, tal Eu disse Caraca Eu falei isso, não lembro Beleza, acertei Eu não vou estar matando aquele cara ali agora Então vamos rápido, mano Vamos rápido Tá faltando só os emblemas Só A única coisa que falta aqui é os emblemas Eu quero ter espaço também Pra mim Tentar pegar aquela granada lá Mas eu acho que a gente não vai ter espaço Então Ai, mano Morre 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 Eu quero saber agora Tá faltando três, cara Olha Tô vendo um ali Eu não vou estar tentando quebrar na faca Tem como quebrar na faca aqui Vou tentar quebrar na faca rapidão Vai, se não der certo Se não der certo, morre Se não der certo, morre Se não der certo, morre Vai Beleza, beleza, beleza Não recarrega Não recarrega Porque essa mulher só sabe recarregar É louco, velho Esse aqui eu vou estar dando um tiro Não, mano Não vale a pena não estar gastando Não vale a pena não estar gastando tempo com isso, não Vai, vai, vai Bora, 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 bora Caraca, mano A gameplay da... Voltando onde é que ele tá Mano, eu tenho espaço aqui Por favor, diz que eu tenho espaço Não, não F, não Ah, ele tá ali pra frente Eu acabei de ver ali É... Se eu recarregar, será? Não, não vou ter espaço pra granada ali Apesar que a gente vai precisar dessa granada, cara Então eu vou estar atacando uma granada A outra fora, né Vai, vai, vai Rápido, vai Dá pra mim ter feito isso antes, né Mas não, eu sou burro É porque eu não sabia que eu ia ter que gravar tão rápido assim A gente tem três granadas flash Então vamos estar gastando essas granadas flash aqui, né Tchauzinho, granadas flash Então bora, mano, bora Vé, eu odeio quando eu como, velho Eu acho que o emblema tá aqui pra... Ah, lembrei, 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 lembrei Ele tava na nossa bunda e a gente não viu ele Tava na nossa bunda, velho Vai, por favor, diz que ele tá por aqui, né É, lembrei, lembrei É esse mesmo Porque vai, eu dou caca, né E pego e quebro minha cara Porque não é aqui Esse é o último vídeo, galera Que eu tô gravando nas férias E provavelmente Talvez seja o último vídeo Que eu vou estar gravando esse ano inteiro Porque tem muitos vídeos ainda pra gravar Aí, peguei os 15 Tem muitos vídeos ainda pra postar É mais ou menos 20 vídeos que eu tenho Esse cara Eu vou estar tentando matar ele na faca Vai Muito gay Muito gay Muito gay Você Caraca Como é que ele me acertou, velho Que vingado Morre Morre Morre, demônio Morre Que cara chato, mano Você é louco O bicho conseguiu me acertar mesmo, velho Caramba Que isso, velho Que bicho chato, velho Só pra mim ficar aqui no... No amarelo, né Essa parte aqui Vocês equipem É uma granada Uma granada coisada É, cegadora Mano, eu tô gravando muito rápido Eu não sei de nada Equipem uma granada cegadora Pra esses bichos Estarem matando tudinho Vocês enchem seu bolso aqui Com dinheiro, né E o engraçado é que ele retorna Sua granada cegadora Que você Que você Jogou Então vale muito a pena Vocês estarem fazendo isso Ainda vão Juntar bastante dinheiro aqui, né Porque vocês vão encher seus bolsos Seus bolsos aqui De graça, né Só entre na... Acho que na casinha do meio Não tem nada Só entre nas casinhas do canto Porque vai ter aqui uma spinal E uma bala de pistola, né Então a gente tem espaço E tá mais tranquilo Ela tá assim, amarela Assim, mas eu não vou estar pegando Não vou estar usando a erva agora, né Vou estar usando a erva depois Depois que eu acabar o vídeo Talvez, não sei Quem sabe Ali no meio eu acho que não tem nada Mas toda vez que eu passo lá Não tem nada Então provavelmente não deve ter nada aqui não Beleza? Essa mulher aqui Ela anda parece que tá cagada Depois vocês prestem atenção no... Olha lá, quer ver? Presta atenção agora Ela anda que nem tá cagada, mano Dá uma ligada Ela parece tá cagada, velho É muito engraçado isso, mano Aqui no fundo aqui vai ter um barril Então peguem Provavelmente deve ter dinheiro Porque a maioria das vezes tem dinheiro Mas pode ter outra coisa, né É dinheiro mesmo Eu acho que é 100% de certeza Que vai ter dinheiro Ali vai ter bala Eu vou até estar pegando Ah não, já peguei, né Já peguei Aqui eu não sei exatamente o que tem Geralmente não tem nada Mesmo Ou então tem dinheiro, né Vamos vir aqui no carinha do miojo Ele vai ter Aquela arma lá, né Que ele prometeu pra gente Eu vou tá... Nossa, não tem como Tungar pistola É... Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Dez minutos Não, tá de boa ainda Tá de boa Vou tá vendendo o que, mano Vou tá vendendo Só esses spinels mesmo E só Essa máscara aqui não vendem Com moscas? Quê? Jarra de cerveja Nem o olho verde Não vendam Porque... A gente vai tá vendendo eles Por muito mais caro Depois que juntarmos as joias, né Bom, aqui tá aqui a castigadora Ela vale zero Porque a gente pegou Todos os emblemas lá Eu não vou tá vendendo Minha pistola agora Eu não sei exatamente Não sei, cara Vai, vai Eu vou tá vendendo Minha pistola Eu não faço isso Até hoje eu não fiz isso Em nenhum Em nenhum dos meus detonados Mas eu vou tá fazendo agora Porque eu quero testar Essa pistola aqui, véi Eu até hoje Eu acho que eu não joguei Com ela nenhuma vez Mas eu vou testar ela agora Dizem que ela é super horrível Mas... Eu vou tá comprando ela aqui Só pra me testar Eu não vou ficar com ela Pra sempre Eu vou tá vendendo ela Lá na frente Então não se preocupem Porque eu não vou ficar com ela Eu só comprei ela Só pra me testar ela Por agora É coisa momentânea Porque eu vou tá vendendo Ela lá na frente Pro carinha do miojo, né Porque eu vou Vou testar ela Como aquela minha arma lá A outra pistola Tava com uma bala só Eu decidi trocar por essa aqui, né Que ela tá com dez É bom que a gente já economiza Nove balas Nossa, como eu sou ruim, véi De matemática É bom que a gente economiza E eu quero testar isso aqui, né Vamos ver como é que vai ficar no detonado, né Mas espero que todos tenham gostado do vídeo, galera Foi um vídeo bem curtinho Porque minha mãe tá chegando, né Sabe como é? Como é que é a mãe, mano Só sabe de eu saco, tá ligado? E hoje é sexta-feira, mano E provavelmente ela deve estar chegando mais cedo Eu não sei exatamente Mas espero que todos tenham gostado do vídeo Por hoje o detonado foi isso, né Espero que todos tenham gostado Mas então é isso, galera Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau